Pode falar desse VT do Palmeiras, Filipe, ou não? Não tem tempo. Não vai dar tempo. No mercado da bola, o Verdão tá de olho e um destaque do Atlético Mineiro. Pois é, um destaque do Atlético Mineiro. Afinal, o Alain vem ou não vem, Silver? O Alain, né? Segura um pouquinho. Tá me ouvindo aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou falar do Alain já já, senão vou esquecer de passar pra vocês o balanço do Palmeiras, o balanço financeiro do ano passado. Se bem que balanço, como disse o ex-presidente do Corinthians outro dia, André Sanches, balanço a gente pode maquiar do jeito que quiser, puxa aqui uma coluna diferente, não sei o quê, e dá positivo. Mas o balanço do Palmeiras na temporada passada deu superávit de 18 milhões de reais, Michele. Agora sim, falando do Alain, que tá custando caro, hein? O Palmeiras tem bala. O Palmeiras mandou proposta assim. O próprio Alain confessou ontem, confessou entre aspas, após a vitória do Atlético Mineiro na pré-libertadores, que recebeu sim proposta do Palmeiras, mas lavou as mãos. Isso aí é um problema do Atlético, do Palmeiras e do staff do jogador, dos empresários. Eu apurei que o staff do jogador e o próprio Alain querem ir para o Palmeiras. O Palmeiras nesse momento seria uma vitrine melhor do que é o Atlético Mineiro. Só que o Alain, além de ótimo jogador, volante, 25 anos, canhotinho, que nem o Danilo, que foi embora lá para o futebol inglês, é titular absoluto, joga no Atlético desde 2020. Ano passado renovou o contrato até 2025 e o Galo já bateu a porta na cara do Palmeiras e já avisou que não quer negociar o Alain com nenhum clube do futebol brasileiro, mas o Palmeiras irá insistir nesta investida. Alain, é com você aí, Michele. Bom, eu quero saber, é o cara o Alain para já vir, chegar, compor, jogar? Chegar, veste e sai jogando. Titular absoluto. Ótimo jogador, Chico. Se o Palmeiras conseguir trazer, o Palmeiras fica ainda mais forte. Mas não vai conseguir, o Atlético já fechou a porta na cara do Palmeiras. Mas, ó, o jogador pode forçar a barra, o Atlético está com dificuldade de pagar os salários em dia, aqui ele não vai ter essa dificuldade. Então, assim, acho que o Atlético também não está numa situação tão confortável, assim, para sair fechando a porta. Vamos ver o que o Palmeiras vai apresentar. Mas se conseguir, vai ser uma baita contratação. Chega, veste e a camisa titular. Aí resolve o problema do primeiro volante. Seria uma surpresa se não desse certo. Verdade, porque o Jairson não está aguentando a barra, não. Não é que ele não tenha futebol, ele tem. É que ele está voltando de uma contusão. Isso aí é complicado. É puxado, não dá, né?